O Investimentos perguntou, hipoteticamente, se eu invisto na bolsa dos Estados Unidos e o Brasil vira uma Argentina, ou seja, com controle de capital, com inflação muito grande, com desvalorização cambial constante, é só viver de dólares ou me mudar? É uma excelente pergunta, muitas pessoas podem se fazer essa pergunta. Basicamente, a maior parte dos países que tem altas dificuldades de controle de inflação e que fazem por isso controle cambial, como a Argentina, por exemplo, que só permite compras de até 200 dólares por mês por parte dos seus países, tem controle de capital para limitar a compra de dólares, ou seja, para limitar a saída de capital do país. Mas não tem impedimento que você traga para o país todos aqueles dólares que você quiser, eles vão achar ótimos e não tem limitação para isso. Inclusive, no Brasil, se você tem renda brasileira, muitas pessoas que já foram para a Argentina, que eventualmente fazem isso tanto a turismo como a trabalho ou a estudo, enviam através de empresas como o Western Union, por exemplo, reais muito superiores a dólares de maneira geral e também podem enviar dólares se elas quiserem com contas internacionais. Isso é muito mais difícil de você fazer se você quiser comprar dólares com pesos argentinos, só é possível no câmbio negro, a partir de 200 dólares por mês. Cabe-se alentar que na Argentina existem mais de quatro câmbios diferentes, tem o dólar blue, tem o dólar oficial e vários outros tipos de câmbio que demonstram, de fato, qual é a cotação real, a cotação real do peso argentino. Então, na prática, você pode tranquilamente ter um capital fora da Argentina e fazer esta repatriação de maneira constante. Eu não conheço especialmente a tributação na Argentina, mas acredito que não seja tão impactante assim para evitar que você tenha toda a proteção patrimonial e que você consiga morar na Argentina. Se você quiser, obviamente, pode morar fora, mas é possível fazer isso dentro da Argentina, assim como no Brasil. Inclusive, se tiver algum argentino aqui ou alguém que mora na Argentina, um brasileiro que já tem experiência com isso, coloca nos comentários aqui, beleza? Para mostrar sua experiência e falar como que você conseguiria repatriar capital de fora para dentro da Argentina. E para finalizar, a última pergunta do Felipe, perguntou, no usufruto, fundos imobiliários de papel ou renda fixa? Primeiro ponto que você tem uma confusão clássica aqui, conceitual. Fundos imobiliários de papel nada mais são do que fundos que investem em recebíveis. Recebíveis são promessas de pagamento, portanto, são renda fixa, tá? Então, você está confundindo aqui, fundos imobiliários de papel são renda fixa. Então, você não pode contrapurar a renda fixa, propriamente dito, porque esta é a classe que engloba fundos imobiliários de papel. Mas se você está perguntando a renda fixa aqui como tesouro, por exemplo, depende, né? Tesouro é a renda fixa no Brasil que é a mais segura possível, praticamente. Basicamente, você teria, né, com fundos de papel um risco de crédito maior, aproximadamente de 2% a 3% de expectativa de retorno a mais. E para deixar bem claro isso para você, eu peguei aqui o relatório de um fundo imobiliário de recebível, tá? Que é o HGCR11. Você observa, por exemplo, que a cota dele praticamente não variou ao longo do tempo, nos últimos 12 anos, certo? Somente variando o valor acumulado total, que nada mais é do que as promessas de pagamento que foram sucessivamente pagas, certo? E, além disso, quando você considera toda a lista, a lista de títulos que ele investe, esses títulos aqui, você observa que eles são títulos de renda fixa, perfeito? Porque você observa que existem aqui, ó, indexadores como o IGPM, o CDI, o IPCA, e eles pagam, além disso, uma taxa de juros prometida. Então, você observa que é exatamente igual a títulos públicos, só que tem um risco, obviamente, bem maior, certo? Porque você está sujeito ao risco daquele empreendimento imobiliário que precisa conseguir performar bem para conseguir pagar esta dívida aqui, mas, grosso modo, é a mesma coisa, simplesmente com uma gradação de risco diferente. Eu explico para os meus alunos no curso Investimentos Globais bem melhor como que se dá esta gradação de risco com notas de crédito, em que você consegue, de maneira geral, personalizar a sua carteira, tendo, né, esta evolução de alocação conforme a gradação de risco. E apenas para dar um exemplo concreto para você, nos Estados Unidos, um ETF que você poderia investir, que tem o mesmo perfil praticamente, é o iShares MBS ETF, que nada mais é do que um fundo de investimento que investe em MBB, né, no caso, o MBS, Mortgage Backed Securities, ou seja, títulos de crédito imobiliário também. Quando nós observamos as holdings aqui, basicamente, ele tem títulos que são feitos, né, pela caixa econômica deles, assim, de uma tradução extremamente grosseira, que eles têm agências governamentais que foram, né, socorridas pelo governo americano na crise de 2008, e que estas agências podem conceder crédito imobiliário. Dando este exemplo concreto, quando nós pegamos todos os títulos que são investidos por este fundo, certo, que investe ali em MBS, e nós observamos a taxa média, certo, a taxa média prometida, e nós colocamos aqui para ser de ordem decrescente, você pode chegar em aproximadamente, inclusive aqui, promessas de 9% ao ano em dólar nos títulos mais arriscados deste fundo aqui. Quando nós observamos, em média, como que este tipo de fundo performou, você observa que esta linha azul embaixo é basicamente uma renda fixa americana, que performou aqui com 2,87% ao ano nos últimos 15 anos, aproximadamente, frente, por exemplo, aqui a linha roxa, que são ativos sem grau de investimento nos Estados Unidos, certo, então promessas de pagamento por empresas mais arriscadas, que é o HYG, e depois o SPY aqui, que são as 500 maiores empresas americanas. Do fundo da crise até agora, o SPY rendeu 757%, este MBB rendeu 34%, e o HYG rendeu 189%. No período mais recente aqui, mesmo durante a grande crise, que você observa durante a pandemia, este MBB praticamente não teve queda, tá, por que isso? Porque estas agências, elas são asseguradas, elas são cobertas pelo governo americano de maneira geral, elas são consideradas agências federais, por isso os títulos são extremamente seguros, certo, extremamente seguros, mas apenas para mostrar para você como que você poderia investir também em crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. Perfeito? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!